Acredito que a grande maioria de vocês já deve saber que a gente tá tendo um eventinho aqui da colisão final, e esse eventinho aqui ele tem um ranking de classificação, e muitos de vocês tão ficando malucos, perguntando como é que a galera tá fazendo tanto ponto, querendo aprender também pra poder fazer e também completar essas missõezinhas que pedem aqui pra gente pegar bastante desses pontos de contribuição. A minha contribuição aqui ela tá baixa, porque nesses últimos 4 dias eu não tava em casa, eu não tava jogando, meu amigo tava cuidando da conta pra mim, mas agora eu tô de volta em casa, então eu vou começar a pontuar agora, e eu vim trazer pra vocês a técnica que essa rapaziada tá utilizando, porque sim, tem um segredinho que você pode fazer pra você pontuar mais, agora como, querendo ou não, tá, entre aspas, relativamente um pouco atrasado esse vídeo aqui, acredito que não vai dar pra pontuar tanto a ponta de ficar ali no top 100, top 10 do ranking, mas você pelo menos vai conseguir completar aquelas missões que pedem ali uma cara aliada de pontos, beleza? Então fica até o final que o seu mano banana vai te ajudar. Então vamos lá, aqui no evento da colisão final vocês já sabem exatamente como é que funciona, a gente tem um MVP, um mini e dois nobs normais pra gente poder derrotar, e conforme a gente vai derrotando eles, existe uma pequena chance da gente pegar esses itenzinhos aqui que a gente pode enviar e aumentar a nossa contribuição, que serve tanto pra classificar a gente aqui no ranking pra decidir qual recompensa que a gente vai pegar, quanto pra você vir aqui nas missões e completar essas missões da parte de desafiar, que pedem pra você mandar bastante contribuição pro seu time, correto? Mas tem um porém, é relativamente difícil a gente conseguir fazer isso, porque querendo ou não a gente dropa pouco desses itens aqui, e a galera como vocês podem ver aqui mano, pelo menos no meu servidor, tá com 600 mil de contribuição já mano, tipo assim, o top 1 aqui ele meteu 200 mil pontos de diferença do top 2, entendeu? Então a galera que tá realmente muito tryhard, mas o que vocês provavelmente não sabem é que não tão fazendo isso de maneira honesta, quer dizer, tão fazendo de maneira semi-honesta, vamos colocar dessa maneira. Então vamos lá, qual que é essa técnica que todo mundo tá utilizando aí pra pontuar mais esse evento? Antes da gente começar e eu explicar pra vocês, eu tenho que deixar clara uma coisa, que você não precisa utilizar nenhuma das suas duas estaminas, nem a sua estamina de drop e nem a sua estamina de experiência, tá? E eu tô afirmando isso aqui porque teve alguém nos meus vídeos passados aí que falou que tava gastando toda a estamina pra poder farmar esse evento, e que não tava valendo a pena e não sei o que e tal, mas mano, você não precisa gastar sua estamina, tá? Não tem necessidade alguma de você fazer isso, você vai dropar os itens, você estando com a sua estamina ativa, ou não, o que o pessoal tá fazendo é um outro detalhezinho que é relacionado ao super doce da sorte. Então vocês sabem muito bem que a gente tem dois tipos de estamina diferente, a estamina de drop e a estamina de experiência, e os doces que a gente utiliza pra cada uma delas funcionam de maneira um tanto quanto diferente. Por exemplo, o doce que a gente utiliza pra estamina de experiência, ele vai ficar ativo até o reset do servidor, e ele vai fazer com que você gaste aí a sua estamina mais rápido, mas também, consequentemente, vai aumentar o tanto de experiência que você ganha proporcionalmente. Enquanto, por exemplo, o doce da estamina de drop, ele funciona de um jeito um pouquinho diferente. Ele vai durar os 30 minutos, e ele não vai fazer com que você consuma a sua estamina de drop mais rápido. Na verdade, vai continuar a mesma coisa, vai ser 30 minutos, 30 minutos. Mas o doce, ele tem duração de 30 minutos, sacou? Enquanto aquele outro item tem meio que a duração, entre aspas, infinita, e ele dura até o reset do server, esse aqui não, você tem um tempinho contado. E ele faz com que você aumente a quantia de itens que você vai dropar do monstro quando você estiver derrotando ele. Só lembrando que essa quantia de itens que ele aumenta o drop não se refere ao drop das cartas, tá? Isso aqui só vai se referir àqueles drops que a gente utiliza, por exemplo, pra fazer equipamento e tal. Esses drops mais meia boca que a gente geralmente usa pra vender, pra fazer pata do gato, essas coisas aqui, tá? Então ele aumenta a chance de dropar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. No caso, isso aqui é um mini, né? Não é um bom exemplo. Mas, por exemplo, aqui vai aumentar a chance de você dropar os acessórios e tal, essas esferazinhas que a gente utiliza pra craftar algumas coisas. Enfim, isso tem meia meia bomba aqui, tá? Então é pra isso que serve este doce. E o que é que o pessoal descobriu? O que é que o pessoal tá fazendo? O pessoal descobriu que se você ativar algum desses super doces da sorte, seja o roxo ou o azul, e aí você vira aqui e ativar a sua estamina de drop e depois desativar ela, você não precisa ficar com ela ligada, você vai ficar contando como se você tivesse com esse efeito do super doce, mesmo que o tempo dele não diminua, vai fazer com que você drop mais dos itenzinhos quando você estiver derrotando estres monstros aqui. Especificamente o pessoal que eu vou farmar bastante, né? Esses dois aqui. Mas vai funcionar pros minis também, sacou? Então é isso que o pessoal tá fazendo pra poder pontuar demais nesse evento. Basicamente estão bugando o jogo pra contar aí como se você estivesse com a estamina ligada e com o docezinho contando e funcionando. Então agora você pode aí começar a farmar, que você vai ver, vai notar a diferença, vai ver que realmente você tá dropando muito mais esses itens, e agora vai ficar muito mais fácil pra você poder pontuar aqui nesse evento. Então agora talvez seja um tanto quanto complicado pra algumas pessoas aí se manterem no ranking, porque agora que a grande maioria provavelmente vai ficar sabendo como é que funciona esse esqueminha aí, vai ter bastante gente que vai acabar pontuando bastante aqui no evento. E cara, eu só fiz isso pra vocês, eu não ia trazer porque eu não gosto de ficar falando sobre bug e tal, mas eu só resolvi trazer isso aqui pra vocês porque eu sei que muita gente não tem muito tempo pra jogar o jogo e provavelmente não conseguiria completar essas missões aqui, ó, de você contribuir 50 mil de popularidade, porque é muita coisa querendo ou não, entendeu? Então, pensando nisso, eu falei que... Eu pensei comigo mesmo, eu falei, mano, acho que é justo, tá ligado? Revelar isso pra todo mundo, afinal de contas, se a galera lá do top tá abusando disso, eu acho que todo mundo tem o direito de saber pra poder fazer isso também, afinal de contas, não é todo mundo aí que tem 12 horas pra ficar jogando esse jogo aqui, ficar o dia inteiro, né, tem dinheiro infinito aí, tá ligado? Então, é isso, tá? É isso que a rapaziada tá fazendo, se você tava achando que você tava farmando pouco, não se sinta triste, na verdade você não tava farmando pouco, as pessoas que estavam se aproveitando de... Enfim, falhas aí do jogo, e é isso, belezinha? Então vai lá, ativa o seu doce, ativa a sua estamina, depois você lembra de desligar ela e vai lá farmar os ovinhos ali, cara. Ih, mano, farmar os ovinhos? Esse cara... Vai lá farmar os lobezinhos do evento aí pra você poder armar os seus potinhos e ser feliz, beleza? Então o vídeo foi esse, espero que eu ajude vocês a apontar bastante nesse evento aí, um beijo no coração de caderno de vocês, fiquem bem, até o próximo vídeo e fui.